Fala, rapaziada, aqui é o Zóio Game, mas a parada é o seguinte, estamos aqui hoje com um carro muito diferente, mano, é um KTM. Quê? Mas assim, eu nunca trouxe esse carro aqui no canal, e uma corrida muito louca, e essa corrida do coelho? Não, do Doritos. É do Doritos 12 Player e um segredo, o retorno. Por que vocês ficam colocando o nome de filme no nome da corrida, mano? Mas enfim, gostei do nome, 12 Player e um segredo, o retorno. Sendo que eu não fiz nem a primeira, né, já tô fazendo a segunda, o retorno, mas tá bom. É, KTM, X... Bom, bom, GT4. O retorno desse que não, só. X-Bom. Parece nome de Xbox, novo, é o novo vídeo. Mano, o carro, eu nunca trouxe esse carro no canal, tá? Ele provavelmente não é novo, mas eu nunca trouxe, mano, eu não me lembro desse carro aqui no canal, não, nunca joguei com ele, não. Parece o carro do Batman, o Cat. É verdade. Todo de carbono. Mano, olha lá, fica aqui aquela... Ai, puta que pariu. Fale aí, hein? Meu Deus, como que esse carro freia? Eu fiquei olhando o mini mapa? Não vou, não. Eu vou cair, não! Foram me empurrar, lá, se ferraram, que eu tava transparente. Ele fica igual o Fórmula 1, piscando a bundinha ali, ó, o p*** piscando ali. Oh! V12zão isso aqui? Não sei. É, uai. É, uai. Mano, e faz curva, hein? Eu tô foda. Porque dá pra deixar ele jogando pro meu. Morri! Eita! Qual é, mate? É, não, que eu tô meio boa. Ah, não sei. Essa aí foi boa, mano. Mano, ele faz muita curva, galerinha. Obrigado, a tonagem é minha. A tonagem é de quem? Minha de quem? Quem que é minha? Doritos. Doritos. Doritos? Ah, tua corrida... Ah, eu acabei batendo o meu c*** aí, porra! Ai, 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 me conserto, me conserto! Ah, deixe o like aí, vamos tentar aí 5 mil likes. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve no canal do editor e esse vagabundo preguiçoso. A suspensão é muito flexível. O que é flexível? Não sei. Não sei, não. Ah, o carro... Se faz nem suspensão, não tem direito. Mano, eu vou ser bem sincero, se quer reclamar desse carro aqui... É porque... É mão no braço, porque o carro tá muito bom, mano. Na moral. É verdade. O que, Jai? Não, dê-me, Barry. Não, dê-me, Barry. O carro tá muito bom, mano. Vou perguntar pro gado, o carro que ele não reclama. Até o dele ele reclama. O carro tá muito interessante, o carro tá muito bom, mano. Não vem falar, não. Deixa eu ver como é que ele é por dentro. Olha! Bonito! Olha! É um mini... Um mini-kart mesmo, essa parada aqui. É o... Oi, 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 oi. Meu Deus, eu não consigo dirigir por dentro. Burro! É um mini-kart, não, né? É um grande gato. Mano, eu não consigo dirigir por dentro. Alô, Madi, alô, Madi, alô, Madi, alô, Madi, alô, Madi. Calma aí, calma aí. Ai, meu pai do céu, mano. Você parece burro? Não vai. É porque ele faz tanta cuba que eu quero fazer a cuba... Eu falei pra ti, não abuso, velho. Eu falei. Burro! Eu fiz o carro do lado. O que é que é o cego? Meu amigo, velho. Não, gente, é que ele faz tanta cuba. Ele faz tanta cuba. Vou acertar o c*** todo. Ai, errei o c*** do Luizão. Ah, mano, errei o c*** do Luizão. Eu quero acertar o c*** do Luizão. No live, no live, não é a mira, não, né? No live, não é a mira, não. Vai lá, meu. É porque o do Lloyd, ele já tá acertumado, pô. Aí ele ia sair da base. Queê, queê, queê. Deixa eu mostrar. O buraquinho já é certeiro. Tem até aquela mirazinha, sabe? Mira automática. Sai, Alisson, não me buga, Alisson. É de dot. Opa! Eu vou virar a volta e entrar na p***. É esse cara no meio da pista, velho. É! Olha só, e reparei, tem uns 3 vídeos, 4 vídeos seguidos, que o Lloyd não tá na corrida. Por quê? Então, galera, o bicho é preguiçoso. Deixa pra gravar os vídeos em cima da hora. E agora ele tá todo enrolado lá e não consegue. Não consegue nem. Você tem a cara de pau de falar isso pros seus inscritos. Olha o que você tá falando. O bicho não consegue gravar vídeo. Quem não consegue gravar vídeo é você. Opa, o cavalo! Parabéns por ter chegado no horário certo na hora que você falou, porque misericórdia. Fala que vai gravar, que vai gravar, que vai gravar e que não grava, mano. Eu estou curado, eu estou curado, cara. Aí eu... Agora, todo dia, todo dia não. De segunda a sexta, 2 horas da tarde, eu estou aqui, cara. Sim. Pode contar. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando. Bora pra entrar. Ah, X, escuta o que eu tô falando. Duas horas da tarde, de segunda a sexta, cem horas pra sair. Enquanto falar tá bom, já gravou muito, tá satisfeito. Aumenta o salário também? Que dor. Mano, você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Ô, Lloyd, aumenta o salário também, né? Você não vê. Amanhã? Amanhã é sexta? Oi, 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 oi. Neste vídeo não tem que sair, não. Amanhã é sexta, você quer ver se vai gravar amanhã. Vou gravar amanhã, oi. Normal, 2 horas da tarde. Normal. Só sábado, domingo eu não gravo, mas segunda a sexta, 2 horas da tarde. É, oi. Tem. Bora, vocês estão me esperando. Bora, Pedroca. Os caras querem me esperar pra me sujar, mano. Ô, cambada de vagabundo. Não, mano. Bora, ai, Madi. Mano, que carro surpreendentemente bom. Já, jamais. Eu sei, é muito bom. Ô, o segundo pelotão tá lá atrás. Vamos dar uma esperadinha no segundo. Oi, segundo pelotão. Oi, 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 oi. Não se voou voando lá, velho. Que isso? Tem PT. PT gravíssimo. Por que voou ali que eu vi? Eu, 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 eu. Eu vi de longe. Eu, eu. Ô, Madi, gostou do carrinho? Gosto nois. Só eu, eu também voei. Voou no mesmo lugar, Pedroca? Também voei. Eu porrei alguma... Eu porrei alguma coisa ali que eu não vi. Bora, gente. Já tá todo mundo aqui, vamos lá. Segunda relagada. É, você falou. É, a segunda relagada. Já tá todo mundo aqui. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Pera aí, pera aí. Você me esmagou aqui. Eu tô comendo aqui na mão da vida. É, pera aí, gente. Pera aí que eu não entendi nada. O editor também não. Vocês estão falando tudo junto. Vocês falam de cada vez. Não, bugou. O Ardod bateu os três juntos. O Arsio jogou nós logo, lonjão. É, uai. Não, me empurraram, me empurraram em três, me empurraram, aí deu ruim. Entendi. É, Luizão. Eu vi. Fui eu não. Ah, fui eu. Não, não. Não fui eu não, caralho. O Garminberto. Não, mas pediu cheque. Tudo é eu nessa porra. É verdade. Esqueceu. Eu nem tô sujado. Cheque, aquela corrupa de pé tolado ali, velho. É, você derrota um jeito. É, uai. Oh, me sujaram aqui? Garibus. Que que foi? Eu tô assustando, você tá fechando. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Põe a mão no meu... É, bicha. Incrível que pareça, meu minimal batata de cigarro. Luizão, Luizão, cai de boca no meu... É, bicha. Tô até vendo a editora. Isso aí tá pedido a hoje, hein, gente. Aproveita. Vixi. Tá rindo. Fio. Não, ele... Ele... Ele tá com dificuldade de... 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 Esse cara tá desenvoucando demais no cara. E tentando passar reto nas cúas. É, oi. É, lógico. Calma, Luizão. Calma, Luizão. Osai, osai, sujando, osai, sujando. Que sujando o quê? Eu tava me defendendo. Aham. O Luizão que tava... O Luizão que tava sujando Doritos. Leva. Melhor defesa é o ataque. Vai, velho. Então... Tenho certeza que eu buguei a cabeça do véio ali. Ei, cara. Vai durar, pula. Não. Bate na cabeça da véia. Não, só... O pulo. Ah, velho. Que vagabundo. Quem que foi? Eu vou descontar. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Quem voou ali, olha. Voou em pé aí. Caramba, Pedro. Aca tu é o cara, moleque. Na moral. Na moral, velho. Na moral, na moral. Lloyd, você não tá ligado o que o Pedraga fez, não, velho. Não, não, não. Você não tá ligado o que o Pedraga fez, não. Mano, agora ele mitou, velho. Ele mitou, velho. Ele voou mais de 300 por hora, deu um raio flip cromado no ar. E ainda caiu em pé na pista e continuou correndo. Vagabundo. O que que deu um raio flip cromado, velho? Eu sou um mito. Eu sou um mito. Não, agora... Tá aprendendo, jovem. Agora, agora tu mitou, velho. Oi, 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 oi. Eu vi essa, velho. Tô aqui descontado. Só descontei o que vocês deram comigo. Não, quando eu não tô... Quando eu tô de boa... Você me zoou ali atrás. Acho que eu esqueci, é? Mas foi os caras, pô. Não fui eu sozinho, não. Foi você, meu jovem. Sujão. Eu não sou cego, não. Sujão. Quando eu sou eu... Eita, 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 eita. Errei, eu errei. Eita, valeu, jovem. Carro interessante esse aqui. Gostei dele. É o bom que você sai de lado com ele, você consegue retornar com ele. Gameback quase rodou, mano. Quase, Gameback. Eu te jogo na parede, velho. Te joga na parede, me chama de lá e aqui, te desluga, meu f... Eita, safadinho. É, ué. Eita. Caramba. Eita, ele fica se matando, velho. Eita, ele tá aqui rodando no meio da pele. Ué, ele rodou e bateu em mim ainda. Aqui atrás tá uma bagunça, velho. Tá mesmo. É, ué. Tá aqui, velho. Não pode vir um pau, mano, que ele rodou, velho. Realmente, Doritos. Esse carro tá show. Mano, esse carro tá muito bom, velho. Muito bom. Isso é muito foda. Não, ele tá bom demais. Faz muita curva, anda muito bom, equilíbrio muito bom, freio muito bom, essa pessoa muito boa. Tudo muito bom. Ah, perdi o cheque. Não sei se é do Batman, se é um kart. Carro estranho, carro diferente. Sei lá o que o editor vai pôr no título aí. Joguinho. Se o título tiver ruim, é culpa do editor aí, que daí tem imaginação. Vagabundo. Você viu que o braço que eu fiz ali? Ô, Zói, o que foi isso? O quê? Foi um raia, né? Rapaz, se eu te falar, acho que foi o Thor. Deixa o arroz ali, ó. Dá a impressão que o Zói sortou um punho e ele saiu no microfone. Você pegou, mano? Você viu, Maddy, o que aconteceu lá? Ah, vagabundo. Ah, eu vi, mano. Nossa, antes. Nossa, é louco. Não foi surpreendentemente estranho? Foi, foi, foi. Ih, rápido, ó. Eu freio, tá maluco? É, eu, eu freio, ele freio. É, eu freio, velho. O que aconteceu, velho? O que aconteceu, será, velho? Trengou? Não sei não, hein? Corrida gostosa, hein? Corrida gostosa, hein? Corrida gostosa. Talvez porque ele tenha matado alguém. Corrida gostosa. Gostei dessa corrida. Quem tá jogando Street Fight? Eu acho que o meu filho tá saindo depois? É, ele jogando Street Fight. Nostalgia. É o kart do Batman. É Street Fight mesmo? É. É? Caralho, eu tô maluco. Aham. Gameboot aí, por favor. Ele tem que sair. Ô, filho, tá alto aqui, filho. Filho, tá alto. Eu parou, velho. Te peguei, né, seu safado? É, eu deixei bem, velho. Eu parei, fiquei parado, filho. Ficou no... Tô matando em mim, acho que eu tô logado. Ficou no transparente. Ia ser igual a outra cerveja, ia tomar... Ô, bicho vindo, moleque. Oi, 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 oi. Nossa, ele é muito burra, tem que sair aqui? Esse mad é safado. Vagabundo. Esse mad é safado. Vagabundo. É isso, velho. Ele não deixou sujar ele, tu vê e sinto ele. Pera que é de ser otário. Qual é, Gamebear? Nós é parceiro, porra. Mas é, mas, né, tem que ajudar os amigos também. Vai, foi mal, Luizão. Na coisa, todo mundo é amigo. É, menos... Luizão, cai de boca no meu... Ele ia falar botão, velho. Eu ia. Certeza, meu. O editor vai te aloprar de mim. Ô, Luizão, oi, oi, oi. Ah, calinha! Ô, Zayou, desafio pro editor. Ih, é meio, bem lembrado. Quem foi? Vai ter que tomar banho. E? Ah, velho! e ai minalô ai minalô ai minalô oxe eu falei o que pô deixa eu pensar, deixa eu pensar eu quero uma lagartixa laçando em boca um morcego um morcego com balão ah vamos lá uma vaca uma vaca um morcego uma vaca em cima do dinossauro de novo? uma vaca em cima do dinossauro uma vaca em cima do dinossauro não um morcego carrega no carro é porque eu gosto de dinossauro dinossauro ué foi melhor fazer assim, o carro inclinou pro outro lado é verdade não, o teu carro ficou fantasma foi é porque eu virei pro outro lado tem que me ver ignorância arrombado olha aqui é bom essa reta aqui é boa o que é isso o que é isso? tô prensado no meio pedroco você já sabe né pedroco me expliquei que eu não sei não não morri foi ou não? foi ou não me empurraram aham aham sei oh velho tava lá na frente eu tapotei tava é é o ae eu tapotei eu tapotei o pors ah eu vi isso ai no mapa ai mano passei direto tchau pra vocês tchau pra vocês ah lá os caras ah mano vai ter mano os cara cortou caminho qual foi meu parceiro os cara vem assim já sabe né os cara já jogou a corrida e nós nunca jogou doze players e um segredo ah ahhh tá mais fácil de ser doze que sabe e um otaro que não